É meus amigos, já estamos aí na fatídica semana onde nós teremos, assim esperamos né, um trailer do Peacemaker chegando aí pra gente, já que faltam pouquíssimos dias pro encerramento dessa temporada E o lançamento do personagem, a temporada seguinte também que vai começar na próxima semana aí, além de atualizações relacionadas ao crossplay que nós esperamos também que cheguem junto dessa nova atualização E no vídeo de hoje cara, eu vou trazer aqui pra vocês uma atiçada que o nosso querido Corey Talion, que é o gerente de comunidade lá da WB Games, fez aí no último fim de semana E a gente vai dar uma conferida aqui também nos perfis oficiais do Mortal Kombat, incluindo o canal oficial do Mortal Kombat 1 Pra gente poder dar uma olhadinha se tem algum vídeo lá como não listado, como normalmente acontece né, pouco antes desses trailers aí chegarem pra nós Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, se embora pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema né Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a atenção dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meiolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí também os nossos últimos vídeos que publicamos recentemente aqui no canal Tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, deem essa moralzinha pra gente lá, beleza meus amigos? Então, sem mais delongas pessoal, vamos lá Deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar conferindo inicialmente os perfis oficiais do Mortal Kombat Pra ver se nós tivemos algum tipo de atualização referente aqui ao jogo e quando que nós teremos essa semana o trailer do Peacemake Porque como a temporada tá terminando na semana seguinte né, semana que vem, dia 28 mais precisamente Eles precisam trazer um trailer de gameplay completo do personagem pra gente essa semana E pela atiçada que o Corey Talion, né, Talion, eu tenho alguns probleminhas com a pronúncia do nome dele Fez aí nesse último fim de semana, é bem provável que nos próximos dias aí Nós teremos um trailer do personagem aparecendo juntamente com seu Camel Fighter Pelo menos aqui na parte do Ed Boon, ó, a gente não teve nada desde o dia 6 de janeiro de publicações do próprio Ed Boon Então, ele não falou nada a respeito do Peacemaker aqui no seu perfil oficial A última publicação que ele fez foi essa zoeirinha que ele colocou aqui do Kung Lao Getting Ready for Mortal Kombat 1 Mano, a gente já tinha trago isso daqui no vídeo anterior pra vocês também Então, Ed Boon continua em silêncio, eu tô achando bastante estranho, cara, ele não tá publicando absolutamente nada no seu perfil pessoal Porque isso aqui não é nem o perfil de trabalho, mano, não é nem o perfil do jogo, vamos dizer assim, né É o perfil pessoal do Ed Boon, onde ele compartilha as paradas do jogo também, entre outras brincadeiras, coisas que ele faz com a comunidade Então, eu tô achando realmente bem estranho ele não tá publicando nada Como eu disse também em vídeos anteriores, espero que esteja tudo bem por lá, porque a situação deve estar bem azeda Acredito eu, né, com esses problemas que o Mortal Kombat 1 vem tendo Entre ele e o pessoal ali da Warner, vamos aguardar pra poder ver Agora, com relação ao perfil oficial do Mortal Kombat, ó A última publicação que nós tivemos aqui do perfil oficial deles foi justamente essa daqui Onde eles publicaram uma foto da nossa querida Camelion, pedindo pra galera publicar aqui, né Colocar uma resposta aqui, com as jogadas mais insanas utilizando a personagem aí Que foi a última lançada pro jogo, né Depois do nosso querido Quan Chi, no mês de janeiro nós recebemos aí a Camelion e tudo E eles estão fazendo isso daqui, além dessa publicação aqui também, ó Do Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos que aconteceu E eles postaram essa brincadeirinha, por assim dizer, né Do Liu Kang com a Kitana e tal Então, fora isso daqui, cara E as publicações também dos campeonatos que estão rolando, né A Pro Competition e tal, que o perfil oficial repostou Não tivemos mais nada desde a última manutenção de servidor que eles fizeram também, ó Que foram esses últimos posts aqui Que nós publicamos um vídeo comentando a respeito na semana passada Então, do perfil oficial do Mortal Kombat, cara Nós não tivemos também absolutamente mais nada Vamos ver se isso muda e no decorrer dessa semana, cara Porque esse silêncio tá ensurdecedor pra caramba, mano Nossa Senhora Agora, uma publicação que indica, sim, novidades pra essa semana Pelo menos é o que a gente imagina, né Visto que o Peacemaker tá chegando aí no dia 28 Foi a publicação do Corey Talion Como vocês podem ver, ó Publicando essa dancinha característica aqui do seriado do Peacemaker Só realmente colocando esse gif da dancinha e esses emojis aqui também pra gente E mais nada Mas isso já foi suficiente pra galera começar a imaginar e a especular Que nós realmente teremos um trailer essa semana É o que a gente acredita, né E depois dessa publicação ele não fez mais nenhum tipo de postagem relacionada aí ao Mortal Kombat Então, cara, realmente a gente vai ter que aguardar pacientemente aí pra poder ver quando que eles vão dropar esse trailer pra gente no decorrer desta semana E agora, dando uma conferida no perfil oficial ali, né Do Mortal Kombat no YouTube Na playlist que eles têm lá, que eles publicam pra gente os vídeos e tal, né Acontece deles colocarem os vídeos aqui como não listados e tudo E já incluírem na playlist E acaba aparecendo aqui pra gente como um vídeo oculto, né Se eu bem me lembro, aconteceu com o Miniman, aconteceu com o Quan Chi Aconteceu com esse trailer aqui da temporada 3 também do modo invasões e tal Só que até o presente momento nós não tivemos nenhum tipo de atualização nessa playlist aqui Como vocês podem ver, mostrando algum tipo de vídeo oculto Então, é muito provável que ou eles não subiram ainda esse vídeo pra cá Ou eles ficaram mais espertos dessa vez Subiram o vídeo, deixaram como não listado e tudo Só que aí eles não colocaram, né Nessa playlist aqui justamente pra poder não dar esse indicativo pra gente de que tem alguma coisa realmente vindo, saca Mas com todos os indícios que nós temos aí, pessoal É bem provável sim que nós teremos um trailer de Peacemaker dropando pra gente no decorrer dessa semana E na semana seguinte, antes do seu lançamento Eles devem fazer, como de praxe, né Mais um Combat Cast aí pra poder trazer detalhes do personagem de gameplay e tudo mais dele, né E do seu Cameo Fighter Que também deve ser revelado aí nesse trailer que eles vão dropar essa semana Como eu disse lá no início do vídeo, assim esperamos, né E bora cruzar os dedos também pra que eles tragam informações relacionadas aí ao crossplay Se realmente vai vir, como é que vai ser esse esquema aí Porque na última publicação que eles fizeram E a gente até fez vídeo no canal sobre isso também, né Falando que o Peacemaker chegaria no final do mês Eles não citaram nada do crossplay Vamos torcer pra esse recurso vir junto aí do Peacemaker e da nova temporada Senão o negócio vai ficar ainda mais feio pro lado deles, cara Do jeito que já tá, entendeu Então, basicamente, pessoal, é isso Eu só queria trazer pra vocês uma atualização aqui com relação A chegada do trailer do Peacemaker Que deve acontecer ainda essa semana Deixa aqui embaixo agora nos comentários Quando é que vocês acham que esse trailer vai dropar pra gente E se vocês estão animados também Pra poder ver o gameplay do personagem, cara Eu particularmente tô Pra poder ver o John Cena em ação e tudo E conferir, né E conferir a criatividade da Netherrealm Na criação desse moveset do personagem Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal, ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos Um beijão pra todos vocês Um beijão pra todos vocês